Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu venho fazer um tutorial de maquilhagem. Foi um pedido para... pronto... devido àquela última maquilhagem que eu fiz no vídeo de companhias de água. Então, perguntei se queriam que eu fizesse aquela maquilhagem e... pronto... disseram que sim e eu resolvi vir aqui fazer. Então é assim, a maquilhagem é mesmo uma simples. Eu já apliquei na pálpebra móvel o primer de sombras. Este é o The Essence, é o I Love Stage. É bonzinho, bonzinho. Então é assim, vou começar para o vídeo não ficar muito bom. Então, a paleta que eu vou usar é a Naked. The Basics. Então, vou usar a cor... Espera aí... Isto é um bocado complicado. Vou usar a Naked 2, a cor Naked 2 e a Fente. Mas que é Fente que isto se diz. Pronto. Primeiro vou à Naked 2, a cor Naked 2 e vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Toda, mesmo. Toda a pálpebra móvel. Eu sei que o nome da maquilhagem que, pronto, eu estou a fazer, ela tem um nome específico que é Pop of Color. É uma coisa assim. Mas já não me lembro muito bem. Agora vou utilizar o meu pincel. Desfumar. Este é o The Elf. Exatamente. E vou à Fente. À cor Fente. E vou aplicar no côncavo. Eu vou aqui. E agora passo para o outro olho com a mesma cor, afim de... Desculpem lá. Fiquei só um bocadinho. Tá, tá a gravar. Fiquei sem bateria na outra máquina, enquanto a outra máquina está a carga. Mudei. Para a minha antiga. Então é assim. Como eu estava a dizer? Eu apliquei... A Naked. E a Pente. A Naked na palpa para móvel. E o esfumar com o Fente. Acho que foi a última parte que conseguiram. Agora é assim. Vou com um lápis preto. Este aqui é da Avon. Isto foi numa edição de Macau. E vou... Vamos ver o E-Line. Eu sei que segundo crise, a gente não vai puxar a pele do detalhe, pois... Pois é, me dá mais jeito. Agora... Aqui eu vou bater. Aqui eu vou bater. É assim. Eu estou a ir com o lápis, mas vocês podem ir com o que quiserem. Se quiserem fazer mesmo com um eyeliner, ou em caneta, ou em gel, também não podem fazer. Não é obrigatório ser com o lápis. Não é obrigatório ser com o lápis. Agora eu fico com o pensar. Mas peraí, isso é uma maquiagem neutra. Agora é que vem um truquezinho. Eu vou agarrar no pincel... Pincel. 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 Está bem. No lápis. A... A... O roxo. Este. É da Essence. É o... Olá Chica. E vou aplicar... Rente. As pestanas interiores. É assim. Vocês podem usar o roxo como podem usar o verde, como podem usar o azul, como... Whatever. Usem a cor que quiserem. Se ouvirem o brudinho de trunfões ou não se ouvirem. Se ouvirem o brudinho de trunfões ou não se ouvirem. Estou maquiagem, isto não é muito difícil de fazer. Isto foi praticamente quase... Uma das primeiras coisas que fiz quando resolvi apostar em cores. Praticamente assim. Que eu já uso este género há muito tempo mesmo. Não, Bruna. Isto não fica assim, entensão. Isto não fica assim. Então, agora... Para intensificar mais a cor de baixo. Vou aplicar esta sombra que veio na Secret Bag. Esta é Lilala, whatever. E não consigo... Ler o que está aqui que isto tem ou não. E eu não sou... Pro... Em ou não. Não gosto. Então vou aplicar... Com o pincelinho... Tiro um pouco... Tiro um pouco... De couro... E vou só com as pontadinhas... Segurar... O eyeliner. Como vê, isto não é nada por aí a lá. Isto é muito simples. Mesmo muito simples. Mesmo muito simples. Agora... O que eu costumo fazer na linha d'água... É aplicar um águilho preto. É aplicar um águilho preto. Mas se vocês quiserem aplicar... A mesma cor que... Puseram... Renta as linhas das pestanas... Também estão à vontade... Também podem fazer isso. Eu normalmente... Eu costumo fazer isto mais... Quando tu usar a cor azul ou a cor verde. E aí... 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 Agora... Para finalizar... Vou comp... Ah! Isto é a cair... Com o meu Corvex. Este Corvex aqui... É da ELF. Foi de um kit que eu adquiri... Na altura... Comprei... Vinha... Uma sombra... Agora vinha isto e vinha um pincelador, então, com as brossas, pestanitas e com uma máscara Esta é da Avon, é a Super Extense, ou Extend Forever, e aplica As pestanas são superiores e inferiores também Então, vamos lá, vamos lá! E pronto, é só mesmo este que eu costumo fazer. Não é assim nada por aí além, como podem ver. Pois como eu já disse, vocês podem usar a cor que vocês quiserem na linha inferior. E pronto, espero que tenham gostado. Subscrevam o meu canal, comentem, deixem likes. Beijinhos, até à próxima!